Fala pessoal que acompanha o Drops de Jogos, o Falter tá aqui e a espera acabou né gente? Hoje dia 20 de março tá começando a GDC, a Erika Caramelo, nossa representante da Dixiel e do Drops de Jogos já tá lá Ela vai trazer as principais informações, os principais vídeos do que tá rolando no evento Então uma fonte incrível, fresquinha diretamente do que tá rolando lá E eu vim falar um pouquinho sobre o que vai acontecer né? Esses dias talvez vocês já tenham visto, talvez o principal anúncio do evento é a próxima tecnologia da Nvidia chamada Path Tracing Ela vai ser um avanço do Ray Tracing que é a atual tecnologia visual utilizada pra deixar os jogos com aquele efeito encantador E, goste ou não, eles vão usar o Cyberpunk 2077 pra demonstrar essa nova tecnologia durante o evento Além disso, no primeiro dia, parece que vai ter várias palestras focando na manutenção de comunidades A gente sabe da importância da comunidade pros jogos E muitas palestras vão mostrar um pouquinho disso, de como é importante e de como manter uma comunidade boa Inclusive vai ter uma palestra lá bem legal, que provavelmente vai sair alguma coisa interessante Falando sobre dicas pra criar uma comunidade sustentável e uma comunidade que não seja tóxica né? Então esse parece ser o primeiro foco que eles vão dar, bastante Inclusive no palco principal, no dia 22, vai ter bastante palestras sobre a manutenção de comunidade Então vale a pena ficar de olho, pode sair alguma coisa interessante daí Eles também vão falar bastante sobre aprendizado de máquina Então a inteligência artificial provavelmente vem bem forte durante esse evento Vão ter várias palestras ao longo dos dias No primeiro dia eles também vão falar bastante sobre animação e a fluidez de movimentos Principalmente coisas que você interage no cenário, como água, como objetos Então vai ser bastante interessante também ficar de olho no que os animadores vão trazer aí pro futuro Do que a gente pode esperar O God of War vai ser um dos jogos que vai estar em destaque, mostrando a animação do jogo Então esse primeiro dia promete bastante Principalmente na questão da comunidade, como eu falei antes Então vale muito a pena ficar de olho E quando estiver mais perto do anúncio da NVIDIA, do Path Tracing A gente volta aqui também pra falar um pouquinho mais sobre o que é Ray Tracing Sobre o que é Path Tracing E do que a gente pode esperar por aí Então gente, esse é um pouquinho aí do resumo do que vai rolar Na GDC E também o que vai rolar no primeiro dia Nos próximos dias eu tô de volta também pra falar um pouquinho resumidamente do que vai acontecer E eu espero que vocês gostem E gostem também das informações que a Erika Caramelo vai trazer diretamente de lá Obrigado gente, a gente se vê amanhã